Oi amores, tudo certo? Eu vou ter mais um novo vídeo pra vocês com mais uma resenha de alisamento capilar Resenha de Botox, quando eu mostrei pra vocês no vídeo de recebidos e comprinhas da feira Eu mostrei pra vocês que eu recebi vários produtos da Les Mibi, inclusive o Botox Anti-Aging E eu falei pra vocês, eu citei que eu ia fazer... o Galo cantando E eu falei pra vocês que eu ia fazer o meu retoque de raiz com ele E assim eu fiz, certo? Eu gravei todo o passo a passo Hoje eu tô na minha quarta lavagem após fazer o procedimento com esse Botox Aqui no box de informações eu vou deixar o site da Les Mibi Caso você queira comprar esse produto, mais o nosso cupom de desconto E a Les Mibi possui, além da escova progressiva, possui esse Botox aqui que é o B-Bitox Anti-Aging Que possui Formol, certo? Porém, caso você não utilize Formol, tem a versão Pro Repair Que é a versão com base ácida, certo? E esse pote aqui vem com 1kg de produto e esse creme aqui, esse Botox, ele não é liberado Pra quem faz a técnica de novo e low pool Além do Botox, certo? Que eu fiz o passo a passo Eu também utilizei a gelatina, certo? Essa gelatina aqui é a versão pra cabelo cacheado, gente É muito cheirosa Pense num produto cheiroso É essa gelatina aqui Eu utilizei esse produto aqui pra proteger comprimento e pontas Uma vez que eu só aplico na raiz, certo? Como é retoque de raiz Eu faço... Ai, que susto! Ai, gente, eu vou ter que botar um prego aqui nesse negócio Esse negócio aqui não tá grudando, minha gente Pelo amor de Deus Tentei, tentei grudar ali, mas o negócio não tá... Não tá pegando Essa fita aqui é horrível, essa fita gruda na parede Mas ela não gruda aqui A superfície é muito lisinha A gente é babado Foi triste, vai ser diamante mesmo Eu tava equipado, já me perdi Eu tava falando o que, senhor? Enfim, tá chegando aqui no canal agora Tá me vendo pela primeira vez Já se inscreve e ativa as notificações Porque sempre que eu postar novos vídeos O YouTube vai te avisar que tem vídeo novo aqui no canal E é sempre vídeo bafônico É sempre vídeo do abalo Quer ficar mais pertinho de mim Quer me seguir meio que em tempo real E segue no Instagram A roupa Denison Diamond Vamos pra essa relação, vamos ficar mais gentios Me segue no Instagram Já chega fazendo o que? Já chega sentando o dedo no like do amor Vamos fortalecer nossa amizade Eu vejo que você assiste o vídeo Mas você não deixa o like Então deixa o seu like Porque isso ajuda muito aqui na divulgação do canal Além do ativo de redução de volume Também encontramos alguns ativos para tratamento capilar Como, por exemplo, o extrato de cálamo O extrato de mirra O azeite de oliva A manteiga de carité Encontramos a proteína hidrolisada Do trigo A proteína hidrolisada da soja Também encontramos a teonina A serina Encontramos extrato de gardênia Óleo de coco E ácido cítrico É chuva, é chuva, é chuva Desde a madrugada Que chove aqui em Recife Eu tô gravando esse vídeo São mais ou menos É da meio dia Gente, é muita chuva Muita chuva Muita chuva mesmo Eu vim retocar a minha raiz Eu vou fazer Botox na minha raiz Tá? Meu cabelo tá lavado Tá quase seco, tá gente? Que eu fiquei ali esperando Destinhar um pouquinho lá Vem o cabelo Que o shampoo não tem resíduos E eu vou aplicar aqui O BTX Anti-Aging Da Let Me Be, certo? Da Pro Salon E esse produto aqui Ele possui um quilo, certo? O Botox, gente Ele tem um cheirinho adocicado De chiclete E ele tem formol, certo? Na composição Vou colocar meu óculos de época Colocar meu óculos de época Pra poder me enxergar ali, né? Meu Deus Tem um espelho ali atrás Tá um pouco torto Mas já pra mim O dia no monte caiu Minha, esse dia no monte caiu É um processo Vai ter um O vídeo de favoritos Eu tava De favoritos Eu confio Acho que teve uma mina que comentou Retaca essa raiz Pelo amor de Deus Mas tá bem cacheada a raiz E aqui atrás É que tá cacheado mesmo Aqui atrás Deixa eu ver se consigo Conseguir ver aqui atrás Aqui atrás É que tá muito cacheado É babado E a aplicação desse botox É bem simples Com o cabelo lavado Você aplica Deixa de 20 a 40 minutos Isso 20 a 40 minutos Enxágua Estorba E pronta Amores Já terminei toda a aplicação aqui Na minha raiz Toda a minha raiz Já está com um botox Não apliquei Como vocês podem ver Olha Comprimento e pontas Não precisa Porque ele está mega alisado E vou proteger com esse produto Aqui da Let Me Vision Tá tudo molhado Pô vim na chuva Que é a gelatina Que é a gelatina Que é a gelatina Que é a gelatina para cabelo cacheado Ai que cheiro maravilhoso Gente Olha a consistência desse produto Ela é meio roxinha Tá vendo Ai que cheiro perfumado E eu vou aplicar Essa gelatina Olha a consistência dela Menino Eu vou aplicar aqui No meu comprimento e ponta Certo Para proteger No momento do enxáguo Quando eu for enxáguar Certo O lavatório Eu vou enxáguar E aqui Eu quero que o cabelo Gente é muito Muito cheiro Essa gelatina Tá Passado com cheiro E assim gente Um detalhe importante Quando eu vou enxáguar Meu cabelo Eu levanto assim pra cima Eu vou enxaguando No lavatório Assim tá Enxaguando Tiro bem o excesso Levantando essa parte Do cabelo Olha Faço isso Tch Com o chuveirinho Tá Quando eu vejo Que eu enxaguei Já todo o excesso Tá Que tá saindo só um pouquinho É que eu vou enxaguando Porque aqui Olha O cabelo tá protegido Tá vendo Com a gelatina Pra o produto Não agir tanto No comprimento e ponta Uma vez que essa parte Do meu cabelo É uma parte alisada Então não precisa Passar o produto No cabelo todo Fazer retoque No cabelo todo Não Tá No cabelo todo No cabelo todo No cabelo todo Como eu falei anteriormente no começo do vídeo, hoje eu tô na minha quarta, eu fiz a minha quarta lavagem Após todo o procedimento de retoque de raiz com Botox Anti-Age da Let Me Be E gente, assim, em relação a alisamento, o meu cabelo tá bem lisinho, tá gente? Tá bem lisinho mesmo Esse meu cabelo aqui hoje, ele tá seco ao natural, tá? Tá bem lisinho Aqui atrás, aqui, que é a parte mais resistente do meu cabelo Eu sinto que ficou uma leve ondulação aqui, aqui atrás, tá? Porém, se eu bater... Patar Porém, se eu bater secador ou passar a escova, essa parte aqui baixa, tá? Baixa, então assim, super de boa Durante o processo de aplicação, eu não senti incômodo em relação à ardência, certo? Ardência power nos olhos, sufocamento no nariz e garganta, eu não senti uma vez que eu tava fazendo aqui nesse ambiente Que é um ambiente que tem janela, tem a porta, então assim, não é um ambiente fechado Em termos de incômodo no couro cabeludo, gente, eu não senti aquele incômodo, aquela coceira pinicante e ardosa, não Em relação a outros botoxes, certo? Eu senti, assim, bem menos, quase nada E, gente, esse aqui é o efeito do meu cabelo... O meu cabelo, ele... Espera aqui a escova O meu cabelo, ele tá bem lisinho, tá? Tá bem lisinho mesmo A gente sabe que botox, ele tem um poder de alisamento inferior ao poder de uma escova progressiva Então, caso você queira, assim, um efeito de cabelo super, hiper, mega liso A Let Me Be tem progressiva, tem a progressiva com base ágea e tem a progressiva com base informol Então, se você quer um alisamento power, você pode optar por estes produtos, certo? Seriam as escovas progressivas E caso você queira uma redução de volume, certo? Você pode optar pelo botox, tá? E esse aqui é o resultado do meu cabelo Ao longo dos meses eu vou dando um parecer pra vocês Se caiu rápido, se não caiu esse efeito Eu vou deixando vocês apados, babados E, amores, o passo a passo desse botox é um passo a passo bem descomplicado, bem simples Você lava seu cabelo, higieniza com um shampoo anti-resíduos Retira o excesso da água Faz a aplicação do produto, certo? Em toda extensão do fio No meu caso, como eu queria fazer apenas retoque Eu apliquei apenas na raiz O tempo de pausa desse produto é de 20 a 40 minutos Você aguarda esse tempo Feito isso, você retira, você enxaga 100% do produto Que isso lá desce, hein? A gente tá escutando Após enxaguar, você vai escovar o seu cabelo e realizar o processo de prancha Eu pranchei a minha raiz de 10 a 15 vezes apenas na raiz, certo? Apenas, além do que realizar E outro procedimento que eu acho que eu esqueci de gravar pra vocês Eu apliquei termoprotetor no comprimento e ponta, certo? Além de, após aplicar o produto, certo? Eu protegi as minhas pontas com a gelatina Depois que eu enxaguei todo o produto Eu apliquei termoprotetor, certo? Comprimento e pontas E pranchei apenas raiz Eu não pranchei comprimento e pontas, não Pranchei apenas onde eu queria o alisamento, certo? Feito isso, o cabelo tá finalizado Caso você queira, você pode molhar, lavar, fazer um tratamento Eu fiz isso após alguns dias Inclusive, aqui no canal tem resenha, certo? Mostrando como foi o meu tratamento pós-química Eu vou deixar linkado aqui no cards E meus amores, é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Qualquer dúvida em relação ao passo a passo Qualquer dúvida em relação ao produto Comenta aqui embaixo Daniel possui o alisamento Daniel possui o bonitinho Nenê Gente, aqui no canal tem um vídeo Bem claro, bem específico Em relação a compatidade Compatidade Em relação a compatibilidade Entre escovas progressivas Escovas progressivas Botox, formol, química alcalina Eu vou deixar linkado aqui no cards Por via das dúvidas Tenha alisamento no seu cabelo Ou até caso o cabelo seja natural Não tenha química Quer fazer esse procedimento Faça um teste de mechas antes, certo? Faça um teste de mechas E é isso meus amores Eu vou ficando por aqui Um beijo enorme no coração de todos Muito obrigada pelo carinho Muito obrigada por tudo Tchau Até o próximo vídeo Tchau